A lenda aqui já estamos começando a sair agora para a caminhada que nós vamos fazer no centro e parte de Marigui. Já já estamos lá, vamos lá! Para deputado estadual, vote Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3! Ele está comido, pra deputado estadual, meu golpe quem já fez, Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3, 20! 1, 2, 3, 20, 1, 2, 3! Para deputado estadual, vote Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3!